Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto estou sentindo a luz de um santo, estou me ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite, canto para denunciar o açoite. Canto também contra a tirania, canto porque numa melodia, acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Esperamos que o cinema independente seja ousado e abra mais espaço para todos. Para acabar com essa desigualdade. Fica no sádio, está em casa. No primeiro filme mesmo eu fiz uma figuração em Cleo e Daniel. E com o personagem o primeiro filme foi Vai Trabalhar Vagabundo com o nosso querido e saudoso Hugo Carvana. Era uma loucura porque a censura via, assistia, por exemplo, o ensaio geral de um espetáculo e cortava as cenas ou as falas que eles achavam que não deviam estar no espetáculo. E os filmes também eram censurados antes de que o público visse. Era uma loucura. Foi assim que eu estrelhei. Eu acho que o palco é a prova de fogo. É a prova de fogo porque você é tete a tete com o público, se errar não dá para repetir. Eu me lembro que quando eu fiz um curso de arte dramática e também o Zé Celso me disse a mesma coisa, Maria Clara Machado me disse, depois o Zé Celso Martinez Correia, com quem eu fiz a primeira peça, que foi Roda Viva, disse Se errar, que seja com convicção. Vai em frente como se não tivesse acontecido nada. Erra e vai em frente como se aquilo fosse natural. E às vezes o público nem percebe. Eu me lembro que eu fiz, foi exatamente em Roda Viva, eu me lembro que era uma peça muito movimentada, muito ousada e tal, e tinha uma cena, por exemplo, que metade do coro fazia policiais e metade do coro faziam estudantes. E os policiais saíam dando cacetada nos estudantes e tinha uma rampa que passava no meio da plateia e os policiais perseguindo os estudantes e espancando com um cacetete de isopor, claro. Só que um dia um ator tropeçou, caiu, bateu na cabeça e desmaiou e nós saímos carregando ele, assim, sem cara de espanto. E o público aplaudiu achando que fazia parte daquela coisa, porque isso acontecia na vida real, dos estudantes serem espancados pelos policiais e tudo podia acontecer, né? Aqui são meus pais, eles já se foram. Minha mãe partiu esse ano. 1951, aqui é o teatro Cine Odeon, aqui era o Palácio Monroy, onde o Getúlio Vargas despachava. Por incrível que pareça, eles moravam numa favela quando fizeram essa foto, acredita? Moravam no Morro do Cantagalo e um dia eu perguntei pra minha mãe, cara, esse embrulho na mão não combina, vocês estão tão chiques. Ela falou, era a marmita que eu levei pro seu pai. Ela levou a marmita pro meu pai que tinha ido pra um encontro na cidade com músicos e depois de lá eles iam assistir um concerto, não sei onde. Ele era músico, né? Violonista. Abertura tímida, né? Mas, na verdade, você só vê um número maior de negros, tanto no cinema quanto na televisão, quando o assunto é a escravidão. Mas, tá tendo uma abertura, tem alguns atores negros tendo destaque, mas ainda dá pra contar nos dedos quantos atores negros fazem papéis de destaque. Eu fiz parte do grupo que inaugurou o movimento negro contra a discriminação racial, então, inevitavelmente eu levava essa discussão pro cinema, pro teatro, enfim, pras artes. de um modo geral, embora a discussão continua sendo extensiva a todos os segmentos, né? O negro tem que brigar por espaço em todos os segmentos, em todos os lugares. A gente não pode esperar por um paternalismo, a gente tem que arregaçar as mangas, porque isso aprendi com o Lélia Gonzalez, arregaçar as mangas e virar esse jogo. a gente tem que arregaçar as mangas, e vai falar das mangas. A gente tem que arregaçar as mangas, A gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que ir ver e ver em outros, e ver, a gente tem que ir ir à casa, um curta-metragem sobre a vida de Carolina Maria de Jesus e logo em seguida fiquei com muita vontade de fazer um longa sobre ela porque a gente sabe que infelizmente os curtas são pouco vistos não dão muito espaço para os documentários e nem para os curtas mas passou tanto tempo que agora deixou de ser um sonho fazer a Carolina mas a Vera Eunice que é a filha dela ela tem muita vontade de que seja feito um filme que conte também a vida que apareça também o personagem da mãe da Carolina com vergonha a gente desvia como cantora eu estou com muita vontade de fazer um show que eu só fiz no Rio de Janeiro e foi uma temporada era para fazer um fim de semana ficou um mês em cartaz no rival que é o coração vagabundo Zezé canta Caetano uma coisa curiosa porque ultimamente eu estava viajando muito muito mesmo porque eu nunca tenho só um projeto eu tenho vários então eu estava viajando com o Samba mandou me chamar tem esse show em homenagem a Elisete Cardoso já vim despedir dele umas dez vezes mas o pessoal me pede eu faço de novo já tem uns 20 anos que eu faço essa homenagem a Elisete Cardoso tem um show que chama-se Atendendo a Pedidos porque as pessoas às vezes eu já homenageei adoro homenagear eu já homenageei Caetano Melodia e Elisete Cardoso e aí quando eu estava cantando Caetano as pessoas pediam música às vezes do Melodia eu falava essa não é do Caetano essa não é do Melodia do Caetano às vezes eu estava homenageando o Melodia pediam música homenageando o Caetano pediam música do Melodia e eu dizia não, essa não é dele então eu fui anotando esses pedidos então nós temos temos um show também pronto no bolso que chama-se Atendendo a Pedidos Fazer arte não é uma coisa fácil no Brasil é mais complicado ainda porque não se investe em arte a gente inclusive está vivendo um momento muito triste porque temos governantes que não gostam de arte e às vezes tem a sensação de que eles odeiam os artistas odeiam a arte e os artistas então eu sempre gosto dessa palavra perseverança perseverança a gente a gente não pode desistir do sonho a gente não pode deixar que eles é com a falta de interesse com a falta de investimento é que a gente a gente não pode desanimar com isso isso tem que nos dar mais força para lutar para fazer o que a gente gosta porque quando a gente não faz o que a gente gosta quando a gente não realiza os nossos sonhos não dá para ser feliz 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 no poder da criação sou continuação e quero agradecer foi ouvida minha súplica mensageiro sou da música o meu canto é uma missão e em forma de oração eu cumpro o meu dever para os que vivem a chorar eu vivo a cantar e canto para viver quando eu canto quando eu canto a morte me percorre e eu solto um grito da garganta que a cigarra quando canta morre e a madeira quando morre canta estamos aqui cumprindo nossa missão e a madeira